Aqui a gente tem um problema simples que envolve cálculo de comprimentos equivalentes. É um problema relacionado à aula de revisão sobre bombas. Então aqui se a gente observar, a gente não vai ter bomba associada a essa tubulação. Porém, esse problema é um problema introdutório, para que a gente relembre os conceitos e com isso a gente não perca tempo quando for entrar no conteúdo de bombas propriamente dito. O problema diz o seguinte, calcular os comprimentos equivalentes e o total da instalação hidráulica esquematizada abaixo. Então é pedido para calcular o comprimento equivalente, ou seja, a cada acessório pertencente a essa tubulação, e o comprimento total. Então a gente vai somar esses comprimentos equivalentes com o comprimento real de tubulação. O diâmetro interno da tubulação é de 50 milímetros. Então essa tubulação aqui apresenta 50 milímetros, 0,05 metros. A instalação possui uma entrada normal, possui três cotovelos de 90 graus, raio curto, duas curvaturas de 45 graus, um registro de gaveta aberto e uma saída de tubulação. Utilize a tabela de comprimentos equivalentes. Então o que o problema fornece? O diâmetro da tubulação, o comprimento real da tubulação não é fornecido de modo direto, mas a gente tem como somar cada comprimento para obter o comprimento real de tubulação. E são fornecidos também os acessórios que serão usados para a gente obter o comprimento equivalente correspondente. O comprimento real de tubulação, basta a gente somar, obtém de tubulação aqui 10,4 metros. Então esse é o comprimento real de tubulação. Na segunda etapa do problema, a gente vai precisar calcular os comprimentos equivalentes. Então aqui a gente tem uma tabela que é fornecida no problema. Essa tabela, ela mostra para a gente diferentes acessórios e valores de comprimentos equivalentes de acordo com o diâmetro da tubulação. Então no nosso caso, a tubulação é de 50 milímetros. Ou seja, a gente vai trabalhar nessa linha aqui. A gente vai precisar identificar esses acessórios para poder determinar o correspondente comprimento equivalente. Então a entrada normal, o valor é 0,7. O que significa? Significa que uma entrada normal de tubulação com diâmetro de 50 milímetros me gera uma perda de carga correspondente a uma tubulação de 0,7 metros. Seria uma comparação entre a perda de carga que um acessório causa em relação a um comprimento linear de tubulação. Outro acessório é cotovelo de 90 graus, raio curto. 1,7. Só que aqui a gente tem 3 cotovelos. Ou seja, a gente vai ter 3 perdas nesse valor. Que vai dar 5,1 metros. Duas curvas de 45. Seria 0,8 metros. Um registro de gaveta aberto. E uma saída de canalização. A gente já determinou aqui os comprimentos equivalentes para cada acessório. Mas a gente tem aqui dois casos onde nós temos mais de um acessório. Então a gente vai precisar quantificar esses comprimentos equivalentes. Então a entrada normal tem só uma. 0,7 vezes 1. Três cotovelos de 90 graus. A gente viu que é 1,7. Vezes 3, 5,1. Duas curvas de 45. Dá 0,4 vezes 2. Um registro de gaveta aberto. Me fornece um valor de 0,4 metros. E uma saída de canalização. Que é 1,5 metros. Me dá total. A soma desses comprimentos equivalentes me fornece um valor de 8,5 metros. Então com isso, o comprimento total ele é determinado pela soma do comprimento real e do comprimento virtual. Que seria o comprimento equivalente. A adição seria 10,4 mais 8,5 metros. Que me dá 18,9 metros. Então essa seria a minha resposta. Uma das respostas. E aqui nós temos a primeira resposta do problema. Caso fosse solicitada... O problema não perde. Mas caso fosse solicitada a perda de carga total desse sistema, desse escoamento a gente poderia utilizar a equação de Darcy. Precisaríamos obter um valor de F. A gente utilizaria o comprimento total de tubulação. Ou seja, 18,9 metros. O diâmetro é dado. A velocidade a gente precisaria calcular com base na vazão. No diâmetro da tubulação. E com isso o problema estaria resolvido. Isso aqui a gente tem a perda de carga total. Outra alternativa seria a gente calcular a perda de carga por fricção. Seria a perda de carga distribuída. E a perda de carga localizada. Que seria referente a cada um desses acessórios. Então a gente vê que a aplicação do comprimento equivalente ela tem grande utilidade no cálculo da perda de carga. Porque a gente convertendo os acessórios em comprimento linear de tubulação a gente pode usar uma única equação e com isso quantificar a perda de carga correspondente. Então o problema está finalizado.